Oi, eu sou o Pabito Neck e hoje eu vou no SBT papai Com licença, com licença Que que é isso, Mirella? E eu vou filmar cada canto daquela emissora, hein? E olha o estado da minha cozinha, véi Instalaram os armários aqui, tá tudo caótico Mas antes do close vem o corre, né papai? Eu vou ter que limpar o cocô dos cachorros da varanda Eu não sei se tô criando cachorro, tô criando coelho, haja cocô Coloca na mangueira pra trabalhar E lava, 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 lava Ô gente, é essa rotina aqui todos os dias, hein? E depois de esfregar tudo com sabão, eu ainda venho com o rodo tiraná Tá, e agora eu tô indo pro SBT Quando eu falo que moro no meio do mato, é disso que eu tô falando Essas garagens aqui é tipo a calçada da fome de Hollywood E cheguei morrendo de fome, viu? Aí eu tô esperando a mulher entregar meu lanche E aí é o fundo que fica os cenários, essas coisas assim, gente E eu tinha um camarim com minha foto, hein? Eu quero toalhas brancas, frutas frescas E olha que fofinho que é o camarim, véi E aqui é o cenário do programa, que é o Lebre Lebre E aqui é a diretora me explicando como é que ia funcionar o programa E esse só eu fingindo que tô entendendo E eu no programa pensando nos problemas Pra vocês que gostam de saber como é atrás das câmeras, é assim, ó Tá, a gente bateu um papo mó legal, juro pra vocês E gente, saindo do cenário, olha quanto troféu SBT tem Pegar um, vou derreter, vou vender tudo